Direitinho pro viacho do navio Pra ver o meu brejinho Fazer umas caçadas E nas pernas de dor Andar nas palpejadas Numerócio do chucado E a terra passará Sem rádio e sem notícia Nas terras civilizadas Sem rádio e sem notícia Nas terras civilizadas Sem rádio e sem notícia Sem rádio e sem notícia Em barqueiro, do amor Daqui a pouco a gente parte Duas horas de novo Nas águas do São Francisco Som-te-an Sem rádio e sem notícia Sem rádio ilegal Sem rádio e sem notícia Sem rádio e sem rádio No. Sem rádio e sem rádio